Meus amigos, com a apresentação de hoje, encerramos o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Considerando que cada capítulo está sendo apresentado em duas, três, ou na maioria em quatro partes, temos muitos vídeos pela frente. Vamos então à apresentação de hoje, ainda envolvendo as três revelações, a nova era. Aliança da Ciência e da Religião Ciência e Religião São as duas alavancas da inteligência humana. A Ciência revela as leis do mundo material. A Religião revela as leis do mundo moral. Ciência e Religião têm o mesmo princípio. Deus. Não podem contradizer-se. O conflito Ciência e Religião provém da observação defeituosa que se possa fazer. Excesso de exclusivismo. O traço de união é a revelação do Espiritismo. Traz o conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo material. Consequência da União Consequência da União Ciência e Religião Ciência deixará de ser materialista. Levará em conta o elemento espiritual. Não desmentirá a religião. A religião deixará de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Estará de acordo com a razão e não se oporá a lógica dos fatos. Adquirirá inabalável poder. Contribuição do Espiritismo Ciência e Religião se apoiarão. Marcharão juntas e prestarão mútuo concurso. O materialismo será vencido. A nova era acarretará para as relações sociais modificações, as quais ninguém terá forças para se opor. Essas modificações estão nos designos de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei divina. E assim concluímos o primeiro capítulo. Muito obrigada a vocês, fiquem com Deus e se o desejarem, até a próxima.